O Senado aprovou na última terça-feira o Projeto de Lei Complementar 38-2017, que trata da reforma trabalhista, onde altera mais de 100 pontos das leis do trabalho. E na noite de ontem, o presidente Michel Temer sancionou essa lei. Para entender algumas dessas mudanças, nossa equipe foi conversar com Edil Nunes, representante do Fórum Sindical e Popular de Nova Friburgo. Aprovado pela Câmara dos Deputados em abril, a lei que altera a legislação trabalhista foi aprovada e publicada na edição desta sexta-feira no Diário Oficial da União. O texto foi sancionado na noite de ontem pelo presidente Michel Temer, em uma cerimônia no Palácio do Planalto. A nova legislação altera regras da consolidação das leis do trabalho e prevê pontos que poderão ser negociados entre empregadores e empregados. E em sua fala, o presidente afirma que mesmo com as mudanças, os direitos dos trabalhadores estarão preservados. Este projeto de lei, eu acho que ele é a síntese, ele é a revelação de como este governo age. E ao lado, como eu tenho dito e redito em todo momento, vocês sabem que o diálogo é o ponto principal, mas é claro que nós somamos a ideia da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. E quando falamos em responsabilidade social, nós aqui, aliás, estou apenas repetindo, nós estamos preservando todos os direitos dos trabalhadores. Não é que nós queiremos preservar, é que a Constituição Federal assim o determina. Para Edil Nunes, representante do Fórum Sindical, essas novas regras só irão beneficiar os grandes empresários. A reforma trabalhista, ela atende a uma exigência do mercado. O mercado que determina hoje, não é o movimento social, não é a crise, não. O mercado, né, o mercado de capital. Pensar aqui que é isso mesmo, é quem tem a grana nesse país que manda. São os grandes empresários, os grandes operadores da Bolsa de Valores. Então, são eles que determinam o jogo da economia. Então, a reforma, ela vem para atender a exigência do mercado. Por isso ela foi aprovada. Ela foi aprovada porque a grande maioria dos senadores e deputados são financiados pelo mercado. Muitas vezes, se falou que alguns pontos da reforma foram mudados para beneficiar o trabalhador. Mas, segundo Edil, isso não aconteceu. O projeto que foi aprovado, ele foi exatamente o original mandado pelo governo. Toda a pressão das centrais, dos sindicatos, não foi. O que existe é uma promessa do governo de emitir uma medida provisória para mudar algumas questões que eu vou até depois elancar algumas para você, para você mudar algumas situações. O porquê? Porque esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados. Se ele sofresse mudança no Senado, ele ia ter que voltar para a Câmara dos Deputados, voltar aquela tramitação toda. Por isso que eles não aceitaram mudar nenhuma vírgula do que foi aprovado. Então, aí caíram no conto e dizendo que o governo, um governo, por exemplo, impopular, um governo que não tem credibilidade nenhuma, vai fazer alteração. Vai fazer alteração para beneficiar o trabalhador? Eu sinto muito. Eu não acredito. Segundo o representante do Fórum Sindical, foi feita uma pressão do movimento social contra a aprovação. Existiu uma pressão do movimento social. Realmente o movimento social, através dos sindicatos, eles pressionaram para que a reforma não fosse aprovada. Porque a reforma é perniciosa e ela precariza a relação do trabalho entre trabalhador, empresa, patrão e empregado. Ela precariza beneficiando a ação do patrão. Você sabe muito bem que nós vivemos no sistema capitalista e quem manda é quem tem dinheiro. Então, o cara está com a mão de obra. Hoje nós somos 14 milhões de desempregados no Brasil. Com 14 milhões de desempregados no Brasil, como é que eu vou fazer a negociação direta? Eu vou chegar para você e falar assim, olha só, eu sou trabalhador, vou chegar para o empresário e vou falar, olha, eu preciso de um aumento de salário. Ele vai pegar e vai pegar e se levantar os currículos e vai falar assim, quanto você quer? Eu tenho o mesmo profissional você porque está desempregado. Veja as principais mudanças com a reforma trabalhista. Férias. Na regra atual, as férias de 30 dias podem ser fracionadas em até dois períodos, havendo a possibilidade de um terço do período ser pago em forma de abono. Já pela nova regra, as férias poderão ser fracionadas em até três períodos, mediante negociação, contando que um dos períodos seja de pelo menos 15 dias corridos. Outra mudança foi na jornada de trabalho, que atualmente é limitada a oito horas diárias, 44 horas semanais, podendo haver até duas horas extras por dia. E a partir da aprovação, o trabalhador poderá fazer até 12 horas com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais ou 48 horas com as horas extras. E também ligado à jornada de trabalho, uma das mudanças afeta o tempo de descanso, que hoje o trabalhador que faz oito horas diárias tem direito a no mínimo uma hora e no máximo duas horas de intervalo para repouso ou alimentação. E com a reforma, o intervalo poderá ser negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos. Um dos pontos mais discutidos foi o novo formato da remuneração. E você ganha um prêmio, uma gratificação por exercício da função, coisa assim. Essa remuneração total, então você pega o salário, base, e esse prêmio, essa gratificação, gorjeta dos garçons, ela faz uma composição de uma remuneração. Então, aí incide ali férias, décimo terceiro, FGTS, tudo. Com o novo projeto, a empresa pode negociar com o trabalhador que essas gratificações não integram o salário. Então, ele pode receber a gratificação, mas não integra a remuneração. Então, não vai incidir sobre férias, sobre décimo terceiro, sobre aposentadoria. Isso aponta, quando a gente fala da reforma presidenciária, tem uma coisa linkada aqui, outra ponta, porque é para todo trabalhador brasileiro se aposentar com um salário mínimo, se conseguir se aposentar. Edil também explica como ficará a homologação da rescissão contratual. O trabalhador tem mais de um ano de casa e a homologação é feita pelo sindicato. O sindicato confere se está tudo certinho. Então, com a nova lei, essa homologação não vai ser mais feita no sindicato, vai ser feita na empresa. Então, ela é feita na empresa e aí quem confere a empresa e o trabalhador lá, o advogado da empresa, se tiver errado, e se ele assinou, se ele assinou concordando, ele não pode mais entrar na justiça. Hoje, a lei diz o seguinte, se tiver errado, nós temos dois anos para recorrer. Até dois anos o trabalhador pode recorrer. Se ele assinou lá na empresa, a quitação lá, ele não pode mais recorrer na justiça. Então, é uma coisa de pressionar. A gente sabe muito também que tem empresas sérias, mas tem empresas que não funcionam corretamente. Então, o trabalhador que assinou lá, não recebeu férias, a FGTS não está direito, ele assinou, meu irmão, perdeu direito. Então, são detalhes da lei. Aí, eu estou aqui, eu elanquei só alguns pontos para vocês verem ver, que a lei foi trabalhada para beneficiar o capital e a empresa. Infelizmente, o trabalhador não se atentou para isso. A sociedade não se atentou para isso quando a gente convocava as mobilizações. E agora, é lutar, que isso é um projeto de lei. Quem sabe, no futuro, a gente possa mudar isso. Mas a gente chama a sociedade a refletir. Tem o projeto de reforma trabalhista, ainda vai ter o projeto de reforma da Previdência. E só a sociedade organizada que poderá mudar esse quadro.